Olá, pupilinho, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos falar sobre semântica. Temos o objetivo de reconhecer as relações de sentido que são estabelecidas pelos de palavras sinônimas, antônimas, homônimas e parônimas. Inicialmente, nós precisamos entender aqui a questão do que é a semântica, não é? Então, veja, a semântica, ela estuda o sentido das palavras, mas não só o sentido, ela estuda também as relações de sentido que as palavras estabelecem entre si. E essas relações de sentido, elas acontecem por meio da sinonimia, da antonimia, da paronimia, homonimia. Essas relações aí fazem com que nós consigamos evitar, por exemplo, repetição de palavras dentro do texto. Então, nós temos aqui que a semântica, ela vai estudar a sinonimia, a antonimia, a homonimia, que nós vamos conhecer os homônimos, homófonos, os homônimos homógrafos e os homônimos perfeitos e também a paronimia. São essas relações de sentidos aqui que nós podemos encontrar que estão relacionadas ao significado das palavras. Vejamos, a primeira delas é a sinonimia. O que é a sinonimia? O que ela faz? Ela que estabelece a relação de sentidos entre palavras que tenham certa semelhança. Vale destacar que essa semelhança de sentido não quer dizer igualdade de sentido, ou seja, semelhante não é igual à igualdade. As palavras que apresentam significados parecidos são chamadas de sinônimas. Para continuarmos nosso estudo sobre a sinonimia, vamos fazer a leitura de um fragmentozinho do romance Triste de Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Aí, nós vamos conseguir dedificar dentro desse fragmento aí, essa relação de sentido entre palavras que são semelhantes. Vejam. O que mais a impressionou do passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha roceiros, ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Mas, havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolo e não tinham telhas? Era sempre aquele sapé sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama de varas como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar. Não seria tão fácil o trabalho de horas e não havia gado, nem grande e nem pequeno. Era raro uma cabra, um carneiro. Por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era mais animador. Aqui é um trecho do romance de Lima Barreto, o triste fim de Policarpo Quaresma. Vamos lá. Na passagem que acabamos de ler, o que mais impressionou do passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas. Observe o seguinte, as palavras miséria e pobreza, elas estabelecem uma relação de sinônimo, ou seja, elas exprimem ideias semelhantes. Porém, é importante a gente salientar aqui que miséria tem uma sobrecarga maior, tem um sentido mais abrangente. No fragmento acima, o termo miséria foi empregado para se referir de modo geral ao cenário observado pelo personagem. E já o vocábulo pobreza foi empregado com sentido mais restrito, referindo especificamente as casas que estavam presentes naquela localidade. Mais uma observação. Repare que, na explicação anterior, nós utilizamos alguns sinônimos, por exemplo, palavras, que é sinônimo de termo, que é sinônimo de vocábulo. Percebam que tem entre essas palavras, que eu acabei de grifar aqui, uma relação de semelhança, mas não de igualdade, tá? O bom de você conhecer essas relações de sentido é que você evita a repetição, tá bom? Concluindo o pensamento, a sinônima é a relação que se estabelece entre palavras de sentido semelhantes, semelhantes, não iguais. A essas palavras, damos o nome de sinônimas. A próxima relação que nós vamos estudar é a antonímia, que quer dizer palavras semanticamente opostas, antônimo. A antonímia é a relação que se estabelece entre palavras de sentidos opostos. Essas palavras que exprimem ideias contrárias são chamadas de antônimas. Que tal analisar comigo os antônimos dentro de um fragmento, de um textozinho aí de Clarice, né? Clarice Lispector, perto do coração selvagem. Vamos fazer a leitura para que possamos fazer essa análise. Estava alegre nesse dia, bonita também, um pouco de febre também. Por que esse romantismo, um pouco de febre? Mas a verdade é que tem mesmo olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza. Batidas desordenadas no coração. Quando a brisa leve, a brisa de verão batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. Observe que, dentro da leitura, já conseguimos perceber aí que existem palavras de sentidos opostos. Vamos ver quais são elas? Mas é a verdade que tem mesmo olhos brilhantes, essa força e essa fraqueza. As palavras força e fraqueza são palavras que trazem a ideia de sentido oposto. São palavras que trazem ideias opostas. Os antônimos, força e fraqueza, indicam as características da personagem que se opõem. Já no trecho, quando a brisa leve, a brisa de verão, batia no seu corpo, todo ele estremecia de frio e calor. Frio e calor são antônimos. E eles revelam sensações contrárias que atingem o corpo da personagem. Em suma, a antonímia foi empregada nesse fragmento do romance para estabelecer relações de contrastes. Então, aqui, sinonímia, relações semelhantes. Antonímia, relações opostas, sentidos contrários. É importante destacar que, muitas vezes, a antonímia também é construída por meio de prefixos, que expressam sentidos contrários ao de negação. Dentro desse mesmo fragmento, nós temos um exemplo. Batidas desordenadas do coração. Perceba que o prefixo 10, que é utilizado nessa palavra desordenada, expressa a ideia de negação. O que são batidas desordenadas? São batidas que não estão ordenadas, que não estão em ordem. Então, aí, o prefixo 10 desempenha essa função, entre tantas outras, que é a função de trazer a ideia de negação. Antônimos são palavras de significação opostas. Então, antonímia, sentidos opostos. Para concluir, a antonímia é a relação entre palavras que apresenta sentidos opostos. Fiquei ciente disso. Desse modo, ela insere-se no campo da semântica, que é lida com o significado das palavras. Então, assim, ela faz parte da ramificação da semântica, porque a semântica vai trabalhar com o sentido de palavras. E a antonímia é uma relação que trabalha com sentidos opostos. Agora, nós vamos conhecer as palavras homônimas e as parâneas. Vamos entender qual sentido elas trazem para dentro de um texto. Os homônimos são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes até a mesma escrita e significados distintos. Então, homônimos possuem a mesma pronúncia e significados distintos. Dentro dos homônimos, nós vamos ter algumas subdivisões. A primeira delas são os homônimos homógrafos, homófonos e homônimos perfeitos. As palavras homônimas, homógrafas, são palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Ou seja, possuem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Por exemplo, colher, que é verbo, e colher, que é substantivo. Percebam, colher, colher. O som do O no verbo é fechado, no substantivo é aberto. Jogo, substantivo, e jogo. Verbo, mesma forma, jogo e jogo. O som do O fechado e o som do O aberto. Denúncia, substantivo, e denuncia, que é verbo. Percebam, mesma forma, denúncia e denuncia. O som aí é diferente. Então, nós percebemos que a pronúncia é diferente. Percebemos que todas essas palavras, colher, colher, jogo e jogo, denúncia e denuncia, possuem a mesma escrita. Porém, a pronúncia, o som, é diferente. Isso é chamado de homônima homógrafas. Já as homônimas homófonas, elas são iguais na pronúncia, tem o mesmo som, mas a escrita é diferente. Tá bom? A grafia é diferente. Vamos ver o exemplo. Consertar, que quer dizer amonizar. E consertar, que quer dizer reparar. Percebam que consertar, no sentido de amonizar, é escrito com C. Então, nós temos aqui, ó, a grafia diferente. Por quê? Porque consertar, de reparar, ela se escreve com S. Perceba a pronúncia. Consertar, harmonizar, consertar, reparar, pronúncia igual. A diferença aí está na escrita. Um é com S e a outra é com C. Mesmo caso com a palavra senso de recenseamento e senso de juízo. Perceba que senso, no sentido de recenseamento, se escreve com C e senso, no sentido de juízo, se escreve com S. As duas palavras possuem a mesma pronúncia, porém a grafia é diferente. A ele damos o nome de homófonas, homônimas, homófonas. E nós temos também as homônimas perfeitas, que são aquelas que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Elas são iguais, tanto na escrita quanto no som. Olha o exemplo. Caminho substantivo e caminho verbo. Você percebe que tanto a escrita quanto a pronúncia é igual. Professora, e quando é que eu vou saber que um é substantivo e que um é verbo? O contexto. É preciso você entender o contexto para saber identificar qual classe essa palavra vai... Qual classe essa palavra se encaixa. Em qual classe essa palavra se encaixa, tá? Mesma coisa acontece com cedo de verbo e cedo de verbo de tempo. Percebam que é a mesma escrita, a mesma pronúncia, porém, o que acontece? Elas possuem aí, ó, classes distintas. Um é verbo, o outro é adverbo. Livre adjetivo e livre verbo. Mesma coisa. Nós temos aí o mesmo som, a mesma grafia, né? As pessoas são iguais. Porém, o que acontece? Elas pertencem a classes diferentes. Quando nós temos esse tipo aí, ó, de pares e de palavras que é igual na grafia e que é igual na pronúncia, nós chamamos de homônimas perfeitas. Perfeitinhas, porque elas são iguais. Para finalizar essa questão de relação de sentido, vamos conhecer os parônimos. O que são parônimos? São palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto, diferem no sentido. São semelhantes na escrita e também são semelhantes na pronúncia, porém, possuem sentido diferente. Por isso, é muito importante tomar conhecimento desses termos, para que não haja confusão. A melhor forma de tomar conhecimento é fazendo leitura, praticando, não é? Vamos ver alguns exemplos aqui. Absorver, de perdoar e absorver, de respirar. Percebam, absorver, perdoar, absorver, aspirar. Percebam que há aí uma semelhança. Semelhança em quê? Tanto na grafia quanto na pronúncia. Absorver e absorver. No caso de absorver, no sentido de perdoar, nós percebemos o som do L, né? Mas é tão sutil que se você não estiver atento, passa despercebido. E absorver, no sentido de aspirar, você percebe aí que a distinção está exatamente nisso. Porque elas são semelhantes, né? Não existe entre elas relações de igualdade. Porém, se não estiver atento, passa despercebido. A mesma coisa acontece aqui com a palavra cumprimento. Que quer dizer extensão, né? E cumprimento de salvação. Percebam que cumprimento e cumprimento, eles se assemelham tanto na escrita quanto na pronúncia. Mas, eles possuem diferentes sentidos, né? São palavras que têm uma relação de sentido aí totalmente diferente. O que faz com que uma se assemelhe à outra é a grafia e a pronúncia entre elas. Então, recapitulando. Parônimos são palavras que são semelhantes tanto na pronúncia quanto na escrita. Existe aí essa relação de semelhança, tá? Porém, o sentido, essas palavras são diferentes. Então, para que a gente fique, digamos, ciente e não confunda nunca mais homônimos e parônimos. Vamos ver. Se é homônimos, eles vão ser iguais de alguma forma. Iguais como? Ou vai ter a mesma escrita, ou vai ter o mesmo som, ou vai ter a mesma escrita e mesmo som, tá bom? Eles são iguais de alguma forma, por isso que são homônimos. Se for homônimos homógrafos, eles possuem a mesma escrita. Exemplo, gosto, sabor e gosto, verbo. Mesma escrita. Gosto, sabor, gosto e verbo. Gosto e gosto. Possui a mesma escrita. O que muda? A pronúncia, o som. Gosto, sabor. Gosto, verbo. Né? Veja bem. E os homônimos homófonos, eles possuem o mesmo som, a mesma pronúncia, tá? A igualdade aí entre eles está relacionada à pronúncia. Aí nós vamos aqui na palavra acento e acento. Acento, sinal gráfico. E acento, objeto. Percebam que eles têm a mesma pronúncia. Tem uma relação aí de igualdade entre eles. E já os homônimos perfeitos, eles têm a mesma escrita e som. Por isso são perfeitos. Porque eles são iguais no som e na escrita. O que faz com que você perceba a diferença entre um e outro é o contexto. Exemplo, morro, monte e morro, verbo morrer. Morro, monte. Morro, verbo morrer. Mesma escrita, mesma pronúncia. Homônimos perfeitos. Então, para ser homônimos vai ter uma relação de igualdade. Seja na escrita, gosto e gosto. Seja na pronúncia, acento e acento. Ou seja, escrita e som, morro e morro. Percebam aí que existe entre eles essa relação de igualdade. Os parônimos possuem relação de semelhança. Eles são semelhantes na grafia e são semelhantes no som. Percebam que semelhança não é igualdade. Então, comprimento, comprimento com o O, que é de dimensão, de extensão, tamanho. E comprimento com o U, que é de saudação. Comprimento e comprimento. Percebam que são semelhantes na grafia. E também são semelhantes com relação à pronúncia. Então, parônimos, palavras com grafia e som parecidos. Homônimos, palavras que vão ter alguma igualdade aí. Seja essa igualdade na escrita, seja a igualdade no som, ou seja a igualdade de som e escrita. Homônimos perfeitas. Então, meninos, assim chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo da sala, tá bom? Estou lá disposta para esclarecer e te ajudar a compreender esse assunto. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo, tchau, tchau.